Olha, minhas amigas, minhas amigas, onde eu vim ficar pra mostrar como é que tá a nossa pinha. Olha, você tá passando por onde tirar. Ah, olha o pé de pinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha como é que tá a nossa pinha aqui, ó. Eita, pegando. Eu acabei de pegar aqui da mulher. Tira. Nossos pés de pinha tá bem carregado, olha. Olha. Olha aqui, que não dá pra ver direito por causa do sol, mas tá linda. Olha o manel colhendo lá, olha. Mas tá linda, ó. Tem que tirar, antes de começar a pegar esses pretinhos aqui, ó. Ela tem que tá assim, ó. Um vão bem grande, tá vendo? Tá ficando linda. Tá aqui um dia, nós temos um tapinho aqui no nosso quintal. aqui pra gravar, nesse lado que tem os pés de frutifra. Olha como tá linda. Olha como tá linda. Do lado de lá tem também. Quando ela tá assim, ela tá no pano de colher. Vê que essa aqui já tá uns gols bem grande. Tá linda, né? E tem muitas pequenas ainda. Não pode deixar essas pretinhas, que é quando ela tá passando o pano de colher. Olha como tá bonita essa. É daqui do nosso quintal, minhas amigas e meus amigos. Como que tá linda. Nossa, e já colhemos outras vezes. Eu já até gravei. Mas eu não sei pra onde que foi o vídeo. E foi mais colheta. É porque ela vai, ela não vai amadurecer, nem diversar de uma vez. É uma atrás da outra. Essas aqui, olha como tá linda. Tô dividindo aqui, nós temos um quintal com vocês, viu? Todos que estão aqui do canal da Rita Lima na cozinha. Tô dividindo cada gominha desses aqui com vocês, viu? Isso aqui tá mais no ponto do que essa. Mas ela já tava ficando escura assim, ó. Mas ela tá boa. Ai, quando tá madurinha. Essa aqui amanhã, ela já tá bem madurinha. Amanhã, olha depois. Bem docinha. É meio com... Mais doce que o meu. E elas são bem grandes hoje. Uma chã de lanche pra vocês. Cadê? Cadê? Tá bom. Tchau, tchau.